Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Oliense Dessa vez aqui galera, estou começando aqui com vocês uma nova série para o canal Chamada Oliense Craft E o que essa série vai se basear galera? Vai se basear num clássico Minecraft survival Aqui no meu mapa E bom, para quem já está no canal desde o começo Viu que no primeiro vídeo eu fiz uma... Eu estava explicando uma nova série chamada Família Mais Mas galera, eu acidentemente com esse Mal Família Mais Mas agora vou começar uma nova série survival aqui nesse mapa Eu não vou gravar sozinho, vou gravar com a galera E gravar aqui sobre o mapa Aventuras, construções, mineração, qualquer coisa galera E vocês pedirem também, vou fazer aqui no mapa com a galera Mas galera, se eu fizer essa nova série Eu estou aqui a conta na época Porque eu tinha aqui da Família Crest Vocês já devem conhecer o famoso tapão no gostei O adoram no gostei E o padrão no gostei Mas galera Se vocês quiserem essa nova série Esse vídeo aqui vai ter que chegar a 10 joinhas Só 10 likes mesmo Então ó, peguem seus arcos e Deem uma flexada no gostei E é isso galera Muito obrigado a todos que assistiram até agora Tá bom, santo, valeu E se quiserem essa nova série Peguem seus arcos e flexada no gostei E tchau